Eu queria sumir E não te responder nunca mais Deixar nossa história pra trás Dizer quem perdeu foi você Eu queria esquecer O bem que a sua boca me faz E com todas as letras dizem Então vai E em qualquer paixão me perder Mas o problema é que eu te amo E um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso eu te espero Pra mim felicidade é ter você Mas o problema é que eu te amo E um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso eu te espero Pra mim felicidade é ter você Eu queria sumir E não te responder nunca mais Deixar nossa história pra trás Deixar nossa história pra trás Dizer quem perdeu foi você Eu queria esquecer O bem que a sua boca me faz E com todas as letras dizem Então vai E em qualquer paixão me perder Mas o problema é que eu te amo E um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso eu te espero Pra mim felicidade é ter você Mas o problema é que eu te amo E um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso eu te espero Pra mim felicidade é ter você E um dia sem você eu mais E um dia sem você eu não12 Mas o problema é que eu te amo E um dia sem você eu te amo E um dia sem você WWE